O que é isso? A Jéssica falou, Jaqueline fala de novo Devolve, devolve, devolve o que é dos outros Vai 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 Nascer uma pessoa mais besta do que eu Tá pra nascer, porque eu vou te contar, viu É cada atrasalado que eu coloco na minha vida Que olha, é só orando, viu É só despacho de macumba Eu te pago, minha filha Tem que orar muito mesmo Enquanto uns vivem aí pra pegar o que é dos outros Pra ficar falando mal dos outros Tô aqui, só trabalhando Mas vamos que vamos Hoje o prejuízo é meu Mas amanhã pode ser seu, de algum parente seu É baboso tudo É eu saber quem foi e não poder acusar Porque tem que ter imagem, né Testemunha eu tenho, né Graças a Deus que pelo menos isso eu tenho Mas não posso acusar Vou te contar, viu A gente tá trabalhando dia e noite Pros atrasalados vim fazer isso com a gente E o pior que não é nem desconhecido, gente A gente de perto faz isso Por isso que a gente fala, né Não adianta só orar Tem que vigiar Porque olha O mundo tá virado de cabeça pra baixo As pessoas tão... O mundo tá virado de cabeça pra baixo